Tawis saindo do Cobra Kai, Devon Lee traindo o Johnny, Mike Barnes de volta e muito mais. Não tem trailer, mas saíram novas fotos daqui da temporada de Cobra Kai e nesse vídeo vamos analisar cada uma delas, uma por uma. Então, vamos nessa! Fala, pessoal! Eu sou o Pedro e, bom, não foram uma, não foram duas, não foram três, foram 12 novas fotos oficiais em HD 4K Plus da nova temporada daqui da temporada de Cobra Kai. Então, simbora analisar cada uma delas, porque tem algumas coisinhas bem interessantes e revelaram até demais. Bom, vamos começar pelo começo aqui por essa primeira foto que vemos o Johnny, Daniel e Chozen no Miagdo, né? Se você vê em volta ali, eles estão no Miagdo. Eu analisei essa foto e eu acho que é o seguinte, os três estão abrindo um novo dojo, e isso é mais para frente daqui da temporada, eles estão abrindo um novo dojo e estão nessa nova reabertura. Aí está ali o pai de cada uma dessas crianças. Por que eu digo isso? Porque aqui, no cantinho, está meio que o ombro lá do Chris. Aqui, dá para ver por um, pela pele, e dois principalmente pelo casaco azul. Esse casaco aqui que o Chris está usando é o mesmo casaco que ele está usando aqui nessa cena. Então, o meu palpite é que essa cena aqui é mais para frente na série, lá para o meio e para o final, na reabertura do Miagdo, presa de águia, ou um nome aí misturado e que ainda não foi definido, né? E essa foto é bem interessante, porque temos aqui o Dimitri, o Rob de volta nos Estados Unidos, o Rob e o Johnny que foram lá para o México atrás do Miguel. Temos aqui também o Anthony, o Falcão com o cabelo dele crescendo, cresceu um pouquinho, já voltou ali, mas cara, que bonitinho, né? O Bafo de... não vou falar, né? Temos aqui a Sam, o Chris, e esse maluquinha aqui, caraca, o bichinho cresceu, velho. Cresceu, o moleque está gigante, curado da miopia, mas está gigante, né? Está gigante. Detalhe que, ó, vermelho e preto, Johnny, Rob vermelho e preto, Mengão, roupinha combinando, aconteceu alguma coisa aí. Falando em Rob, Miguel e Johnny, temos essa foto aqui, muito provavelmente, lá no México ainda. Meu palpite, né, vendo essa foto, eu acho que o Miguel estava com o seu pai, ele curtindo o clube, aí chegou o Rob com o Johnny, eles tiveram meio que um contra, meio que bateram cabeça, aí o Salva Vidas foi lá para apaziguar essa briga, né? Dá para ver só por essa foto que o estilo do Miguel mudou, o Miguel não se vestia assim e tal, era mais um nerdolo na época de Cobra Kai lá dos Estados Unidos, agora foi para o México, está com um patamar um pouquinho mais elevado, né? E o Rob, pô, meta, sim, ó, estou malhando, quero ficar assim, assim, está foda, está foda. E temos essa foto aqui, que para mim é a mais importante dessa leva de fotos que saíram sobre essa nova temporada de Cobra Kai. Por quê? Porque, para quem não lembra, a Torrey só ganhou da Sam porque o Terry Silver pagou o juiz. A Torrey meio que fez uma falta ali no começo da luta ainda, o juiz não contou, e esse ponto fez a diferença para a Torrey ganhar a luta e a Sam perder. E a Torrey viu, na cena final, o Terry Silver pagando o juiz, então acho que vai ser pela cara aqui do Terry Silver, vai ser quando ela vai confrontar ele, pegar o seu troféu de volta, meio que deixar o Cobra Kai e contar a verdade, que o Terry Silver pagou o juiz e que a Sam, teoricamente, venceu o torneio feminino ali de Karatê, o torneio regional ali na categoria feminina. Tipo assim, alguma coisa aconteceu, ou o Terry Silver está ocupado olhando para uma coisa e a Torrey está atrás dele com o troféu metendo o pé. A Torrey claramente aqui vai deixar o Cobra Kai, eu acho que essa cena aqui deixa muito claro, revelou demais isso, mas é, em algum momento na nossa nova temporada, eu acho que vai ter um confronto, a Torrey confrontando o Terry Silver por ele ter comprado o juiz, tendo ganhado a luta, mas não merecendo. Esse embate tem que acontecer, eu acho que realmente vai acontecer. E falando na Torrey, temos essa cena daqui da Torrey no novo Cobra Kai, vale a pena dizer que o estilo Terry Silver, achei lindo essa mistura aqui de azul com vermelho, a Torrey aqui no Cobra Kai, a faixa preta, treinando junto com a Devon Lee, cara, eu não entendi isso, quando eu vi essa foto, eu estranhei, porque a Devon Lee, ela terminou a temporada do lado do Johnny, ela vai fazer até uma promessa para o Johnny, que no ano que vem eu vou estar com tudo, eu vou estar melhor, e vou derrotar todas elas. E agora ela está no Cobra Kai? Será que o Terry Silver viu que ela tem o potencial absurdo, que de fato tem, fez a cabeça dela, fez ela ir para o Cobra Kai, literalmente traindo o Johnny Lawrence, ou, tem até uma hipótese que eu acho um pouquinho mais viajada, mas vai que, vai que, né? A Devon Lee vai para o Cobra Kai, na verdade, para observar eles como uma espiã, né? Ela está no Cobra Kai, mas está a comandos, a trabalho, lá do Johnny. Eu acho que, de fato, foi o Terry Silver fazendo a cabeça dela, fez ela deixar o Johnny, o Daniel, consequentemente, ir para o Cobra Kai, mas, eu acho que essa cena aqui, né? Essa cena aqui, é antes, claro, dessa cena aqui, então, deve ser no começo da temporada, né? Falando no Terry Silver, tem essa cena na casa do Terry Silver, dele conversando com a Amanda. Eu vi essas fotos, fiquei pensando, 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 gostaria muito de saber qual o contexto, e o que está acontecendo, porque, para a Amanda, né? E num evento teoricamente chique, na casa do Terry Silver, após tudo que o Terry Silver fez, para a Amanda fazer isso, eu acho que alguma coisa aconteceu. está rolando algum evento, talvez, tem gente aqui atrás, ó, está rolando, talvez, algum evento importante, que a sede, seja na casa do Terry Silver, mas, pelo visto, teremos uma conversa, maravilhosa, como, espero que seja no nível, daquela conversa da, da Amanda com o Crazy, se eu não me engano, na terceira, ou na quarta temporada, que, pô, foi uma conversa muito legal, né? Ainda falando sobre a Amanda, tem essa foto aqui, da Amanda, junto com a mãe do Miguel, que eu esqueci o nome, me perdoa, gente, eu esqueci o nome dela, mas, provavelmente, as duas, né? Na casa da Amanda, na casa do Gilarusso, vendo alguma coisa acontecer. Parece que, deu merda, não é tipo palavrão, e a Amanda, pela, pela cara das duas, alguma coisa muito séria aconteceu, e meu poupete, é que a Amanda vai estar ligando para a polícia. Alguma coisa muito, uou, muito séria aconteceu, sei lá, talvez alguém sofreu um acidente, alguma coisa está acontecendo na frente delas, e elas pegaram, no caso, a Amanda pegou o telefone, e vai ligar para a polícia, né? Estranho. E, voltando a falar do Cobra Kai, temos essa aqui, que é a nova Sensei, né? O Terry Silver, ele tem a mesma temporada, falando que vai ter ajudinha para acomodar o Cobra Kai, e tal, muitas pessoas, inclusive eu, no meu vídeo de final explicado, teorizei que essa tal ajuda que o Silver vai receber era do Mike Barnes, mas, aparentemente, não diretamente, não logo de cara, porque essa aqui, já foi confirmada, que vai ser a nova Sensei, é a primeira Sensei feminina de Cobra Kai, da franquia Karate Kid, como um todo, se eu não me engano, e achei bem interessante, mas vamos ver se ela vai ser maldosa, e FDP como, o, como o Terry Silver, não, ah, outra coisa bem legal, é que, ó, essa máquina aqui, aquela mesma máquina que o, que o Terry Silver, meio que fazia o Daniel treinar lá em Karate Kid 3, o Terry Silver vai botar de novo, nesse novo do jogo do Cobra Kai, essa máquina, né, para quebrar as tábuas e tal, ou seja, os treinamentos do novo Cobra Kai serão intensos, e falando no Mike Barnes, oficialmente, Mike Barnes está de volta na franquia Karate Kid, e ele aparece aqui nessa cena, eu achei um pouquinho de necessário, não mostrar no trailer, numa revelação final de trailer, né, mostrar a presença do Mike Barnes, mostrar em fotos, mas tudo bem, né, e tem alguns detalhes bem interessantes, eu não acho que essa casa que o Mike Barnes está, é a casa do Terry Silver, a gente conhece a casa do Terry Silver, e pelo que eu me lembro, né, eu tô revendo o Cobra Kai, mas não cheguei na quarta temporada ainda, não se parece com essa casa aqui, então eu não acho que essa aqui é a casa do Terry Silver, e sim talvez a casa do próprio Mike Barnes, o Mike Barnes está em forma, está casado aqui, a aliança, na real, analisando o melhor, eu acho que essa cena aqui é o seguinte, né, podem me cobrar para ver se eu acertei depois, tipo, o Mike Barnes está se preparando para dormir, está lá descansando, de boa, com o seu pijaminha, com o seu roupão, até que, bum, aparece o Terry Silver, mais ou menos, você está bem parecida com a do Crazy e o Silver, lá na quarta temporada de Cobra Kai, aí o Mike Barnes, quando vê o Crazy, vê que o Crazy e o... Ok, ok, na real, eu acho que essa cena não é nem o Mike Barnes, treinando, mostrando que está em forma, e tipo assim, ele estava em casa num domingo à noite, descansando, com a sua roupa praticamente de pijama, aí apareceu o Terry Silver com a sua gangue, o Terry Silver contra a Ceisei, ou com o Terry Silver sozinho ali, aparecendo na casa do Mike Barnes, querendo falar com ele, aí vai ser uma cena bem parecida com a do Crazy e a do Silver, lá na quarta temporada, né, com mais para frente, muito provavelmente, o Mike Barnes se aliando novamente ao Terry Silver, mas aqui ele não está com kimono, ele não está nem com a faixa preta, ele não é nada não, está com cinto aqui, então acho que está em casa, foi pego desprevenido de roupão ou de pijama por alguém, como eu disse, meu poupite é pelo Terry Silver. temos também essa foto aqui do novo Cobra Kai, pelo visto, o Kenny no centro, Kenny vai ser um dos líderes do Cobra Kai nessa nova temporada, nesse novo Cobra Kai, vemos aqui o Kyler também, esse personagem insuportável como um dos líderes, aqui os figurantes, ou talvez esse aqui, já que está no centro também, possa ser um personagem importante, mas interessante, porque o Kenny foi muito trabalhado na quarta temporada, vai ser mais ainda na quinta, e talvez tenhamos uma luta entre o Kenny e o Anthony no tatame, seria bem interessante. E para fechar, temos essa foto aqui do Johnny com o Robbie no México, sei que é México, porque está aqui tudo em espanhol, e deve ser uma competição, aquela cenazinha engraçadinha, de comedinha e tal, deles tentando comer comida apimentada sem beber leite, e pelo visto, o Robbie ganhou, e olha o tamanho do braço do maluco, parece uma coxa, mano, que isso. Mas para fechar, temos essa foto aqui, do Johnny aparecendo na casa do Miguel, provavelmente lá, querendo falar com a Carmen, Carmen, pô, lembra o nome dela, Carmen, nome da mãe do Miguel, ele vestido, quando vi pela primeira vez, eu falei, pô, está vestido de Maverick, lá de Top Gun, mas eu acho que está vestido de Robert De Niro em Taxi Driver, comenta aí o que vocês acham, se é Top Gun, se é Taxi Driver, mas, talvez tenha um episódio de Halloween, e o Johnny vai chamar a Carmen para poder ir para o Halloween com ele e tal, mas foi isso, as fotos não revelam muita coisa da trama, mostram, claro, a Tori indo embora, deixando, cadê? A Tori deixando, meio que o Cobra Kai, deixando o Terry Silver, o Mike Barnes voltando, mas vamos ver, falta menos de um mês quando esse vídeo está saindo, para sair aqui da temporada, ou seja, talvez ainda hoje, na quarta-feira, ou ao longo dessa semana, ou no máximo, semana que vem, temos um trailer oficial, com cenas agora, com muito mais conteúdo, sobre a quinta temporada de Cobra Kai, e claro, quando isso acontecer, vai ter análise completa, aqui no canal do Good Nerd, e quando a temporada estrear, é claro, vai ter vídeo sem spoiler, respondendo perguntas, sem spoiler, se eu conseguir ver antes, vai ter vídeo com spoiler, vai ter final explicado, muitas teorias sobre a sexta temporada, que já está confirmada, eu espero também, fazer vídeo sobre os atores de Cobra Kai, sobre o elenco de Cobra Kai, ou seja, tem muito conteúdo sobre Cobra Kai, chegando nos próximos meses, nas próximas semanas, aqui no canal. E aí, o que você está mais curioso, para ver sobre Cobra Kai, lá na quinta temporada? Comenta suas expectativas, aqui nos comentários, curte o vídeo, deixe um like, e o joinha para ajudar a gente, e para você não perder os próximos vídeos, sobre Cobra Kai, que com certeza, vão ser bastante, praticamente um por semana, pelo menos, até a data de estreia, se inscreve aqui embaixo, e ativa o sininho, para você não perder nada, beleza? Mas foi isso, e eu te vejo na próxima, valeu, falou e fui!